Bem-vindos, meus amigos, a mais uma transmissão do nosso futebol. É um lindo dia de sol aqui no estádio, hein? O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições para isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, está tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Como você acha que o time vai se comportar com este esquema, hein, Mauro? O papel do meia centralizado é determinante neste esquema, pois os meias à direita e à esquerda vão se aproximar um pouquinho mais do ataque, dando opções, dando linhas de passe para triangulações, para aproximações. E esse meia central vai ser determinante. É um dos esquemas, como qualquer outro, independente dos números, depende mais dos nomes e quando funciona é uma maravilha. Bola, bola no gramado. Jolinho. Jolinho. Olha o lançamento. Ele mandou a bola para frente. Ele continua progredindo, apesar da marcação. Toque pelo alto. Lá vai ela pela lateral. Jolinho. Jolinho. Osvaldo. Jolinho. Procurou o lado do campo. Osvaldo. Está livre na ponta. Mandou ali. Subi lá. O que tocou na cabeça? A metida de bola para frente. Ele estava esperto no lance, hein? Jogou na frente, para ver o que dá. Roger Carvalho. O jogo começa equilibrado, com os dois times buscando abrir o placar. Ele deu um chute forte para frente. Colocou a bola na frente. Lançamento por entre a defesa. Ele vai bater o lateral. Abriu pela esquerda. Felipe Menezes. E ele recebe em boa posição na ponta. Nenhum dos dois times conseguiu achar um caminho. A metida de bola ali para o companheiro. Opa! Que beleza! Capricha no cruzamento. Foi bem ali a defesa. Está marcado o escanteio. E a defesa afasta a bola. Lava ela pela lateral. Jolinho. Jolinho. Apareceu bem na hora. Preparou. Felipe Menezes. Fez o lançamento para frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. Tomou a bola na hora certa. Tentou o passe. Levantou bem no meio da área. Olha aí. Mais uma tentativa dentro da grande área. Saiu pela lateral. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Oswaldo. O Fortaleza. Fica ali esperando, tocando a bola, mas quer saber? Tem que atacar, senão o jogo acaba, hein? Será que não vai ter uma alma caridosa em campo para tirar o zero do placar? Espachou lá para frente. A defesa conseguiu afastar. Felipe Menezes. Felipe Menezes! Ele não conseguiu levar perigo para a defesa adversária. Tem horas na vida que a gente precisa arriscar, né? Mas talvez não fosse essa hora. Não será que não foi uma pena? Espachou lá. Obrigado. A virada de jogo. Tem jogador em boa posição no ataque. Felipe Menezes. Opa! Tirou dali do jeito que deu. Felipe Menezes. Léo Ceará. Léo Ceará! Foi uma belíssima tentativa, porque não há mais tempo pra nada. O Robinho conta destacar deste primeiro tempo. Pra quem for olhar só pra cá, não vai ver o bom jogo que tivemos. Boa troca de passes, dribles, precisão pra passar. Só faltou concluir melhor, né? Calibrar um pouquinho mais a pontaria. Foi só um bom primeiro tempo. Ainda não há gols do jogo. Vamos para a segunda etapa. Apita o árbitro e o segundo tempo começa. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude. E não só os lados em que as equipes atacam. Roger Carvalho. Meteu a bola pra frente. Jolinho. Passe pra frente. Procurou alguém ali na frente. A batida. E é gol! Um gol que pode valer os três pontos. Na súmula, o gol deveria ser marcado pelos dois. Porque a tabelinha deles foi fantástica. O gol que pode valer os dois. E é meio que as equipes e a ação, o gol vai ser marcado pelos dois. E aí, o golfe e o golfe é castigo. E aí, o golfe é poca e ação. O golfe é o golfe. E aí, o golfe é a solta. E aí, o golfe é o golfe. E aí, o golfe é o golfe. E aí, a filha. E aí, o golfe é o golfe. Saiu o primeiro zero do placar, 1x0 O time voltou para a segunda etapa como se não tivesse amanhã É outro jogo, é outra história Metida de bola ali para o companheiro Léo Ceará Defendeu bem o goleiro Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar Menos o goleiro que fez uma defesa incrível Oswaldo O Fortaleza está começando o segundo tempo Da melhor maneira possível, claro, fazendo o gol Agora o time pode até segurar um pouquinho o ícone para atacar com mais segurança Decidiu jogar pela ponta Felipe Menezes Hum, que passe açucarado E ele tenta afastar o perigo Ele chegou por ali para limpar o lance Retomaram a bola na hora Meteu um bico nela, lá para frente Felipe Menezes Grande defesa do goleiro O goleiro consegue se recuperar bem o que vai jogar a bola O time até que se sai bem na defesa Mas do meio para frente, desse jeito Não conseguem levar perigo ao adversário Caso você tenha chegado agora O time já abriu o placar Roger Carvalho E ele chega bem para acabar com o ataque Mandou a bola para o ataque Recuou para o goleiro Fez a inversão do jogo Jogou a bola lá para frente Osvaldo Abriu o jogo pela ponta Meteu a bola ali na ponta Juninho Vem a batida Gol Que belo passo para garantir a vitória Agora não dá para perder Um gol maravilhoso Merece os aplausos Pode ver um milhão de vezes Que golaço que o Zorra é individual fantástico E aí E aí E aí E aí E aí E aí Chegou a hora da substituição O cara estava pregado em campo Não tinha mais como continuar se arrastando Ou boa mexida Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem Roger Carvalho Roger Carvalho Juninho Chutão para frente Muito bem a defesa agora Ele apareceu no momento exato Passe para frente Tirou dali E acabou com a pressão Metida de bola por cima Não conseguiu fazer a bola Não conseguiu fazer a bola passar por ali Nota 10 para a ideia Zero para a execução Média 5 Dá para passar adiante Só faltam 5 minutos agora Aí ele pensou Vou botar o cara para correr Ele deu um chute forte para frente Ele chegou por ali para limpar o lance Vem o passe Chegou cortando na hora Mandou lá para o ataque E o time perde a bola no ataque Mandou a bola para frente Oswaldo A posição é boa Abatida Não vai acontecer mais nada O juiz está encerrando a partida O futebol não tem segredo Jogarão bem e ganharam Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro Está tudo embolado no meio Abre o jogo pelas pontas, né Milton? É mais velho do que jogar para frente Esse é um time que sabe jogar aberto Pelas bandas, pelos flancos Como você quiser E eles sabem querer Sabem jogar assim Chegamos ao fim da nossa transmissão Evidentemente quero agradecer aqui Ao meu amigo Mauro Betting Que esteve conosco mais uma vez Sempre um prazer, Milton Até a próxima, amigos E eu vou até o banheiro Já volto